Primeiro, é preciso explicar e deixar muito claro que o regresso das populações de cerca de metade dos locais que teriam regressado para as suas zonas de origem não é necessariamente resultado da estabilidade. Influenciado por dois fatores importantes. Primeiro, é que onde as pessoas estavam, estavam a sofrer mais do que nas suas terras. Sofrer por falta de comida, por falta de terra para cultivar, por falta de desenvolver atividades como pesca, que é a atividade principal daquelas comunidades costeiras, para que eles possam ter meio de subsistência. Então, essa é uma das principais razões por que as pessoas decidiram regressar. Não é necessariamente porque a segurança melhorou. Há de ver que os que regressaram são os mais pobres, aqueles que têm alguns meios, continuam lá refugiados, em Ampula, em outros locais relativamente mais seguros. O segundo elemento é que houve uma política pública do governo de incentivar as pessoas a regressar para as zonas que ainda não estão muito seguras, mas usando isso como um elemento de demonstração de segurança para atrair as empresas investidoras para regressar para o terreno, para dizer que as comunidades já estão lá. Então, continua previsível que há de haver ataques, há de haver agitações, e que a segurança daquelas pessoas regressadas é muito precária. É por isso que as pessoas viajam lá. Por exemplo, os trabalhadores de organizações humanitárias, os trabalhadores de empresas internacionais, como o da Total, que continua lá em Palma, viajam sob escolta. Os únicos que não circulam sob escolta militar são os locais. Portanto, a segurança em Cabo Delgado, não nos podemos enganar, ela ainda é muito precária.